Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, letra sempre reinará, aleluia, aleluia, gratos e nos entoai, aleluia, a Jesus o grande rei, aleluia, pois a morte desbaixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia, aleluia.